Aqui no programa A Galera Participa Quais os pontos negativos da rede social pra nós hoje? Ah é, atrapalha só na hora de trabalhar, né? Que no WhatsApp, no Facebook, né? Atrapalha bastante Quando você chega e tá... É? Verdade Algumas pessoas ultimamente utilizam a internet de forma pra atacar algumas pessoas, né? E isso gera algum incômodo Pra sujar o nome é daqui pra ali? É, com certeza E pra limpar depois? Existe essa facilidade, né? Quando a pessoa quer atacar a pessoa, ela pode fazer uma montagem Montar uma coisa que não corresponde à realidade E causar um prejuízo diretamente pra pessoa Quais os pontos negativos da rede social pra nós hoje? Depende de qual ponto de vista, rede social em termos geral Em termos geral, internet, enfim, WhatsApp Eu acho que ainda é muito vulnerável, né? A rede social, ela é muito vulnerável de pessoas com má intenções Elas ainda conseguem ter acesso O que era pra ser diversão se tornou hoje badalidade, né? E muita insegurança, muita insegurança Às vezes, a pessoa falar o que não é verdade Postar o que não é verdade E até você provar o contrário depois Já foi o boi com a corda? Já, já Então, esse eu acho negativo, sim Mas como tem muita utilidade também, né? Quando você usa o lado certo Quais os pontos negativos da rede social pra nós hoje? A rede social, o ponto mais negativo que eu vejo é o seguinte É o atrofiamento da mente da gurizada Sabe, onde você atrofiou a mente da gurizada? Atrofiou, atrofia Eles não querem trabalhar, não estudar Não querem saber de nada Só no tal do WhatsApp Onde tem um menino trabalhando que tem o WhatsApp É, pronto, já tá aí o problema Se você não é bem atendido Já é ruim o atendimento de tudo quanto é setor Aí com esse WhatsApp agora piorou um pouco mais Com relação a utilizar de forma indevida Com relação a utilizar Por exemplo aí Dirigir Ou até Descuido ali no volante E também com aquela questão familiar Na verdade, questão social Aí você fica na sociedade Você fica naquela sociedade virtual, né? Refém É, isso E aí você tem aquelas amizades virtuais E não aquelas amizades que a gente aprendeu a ter, né? O que você acha um ponto negativo Dessa nossa rede social hoje? Eu acho que a questão social Às vezes tem oito pessoas Em um almoço de uma mesma família Esses dias eu vim a propaganda E as oito falando no WhatsApp Cada um olhando o celularzinho ali Vem conversando Então eu acho isso A sociedade que já é desconectada de valores antigos Complicou muito O ponto negativo está no uso indevido Desses meios de comunicação Exemplo, sim É quando se usa para atingir alguém Ofender alguém Nesse aspecto eu sou contrário O ponto negativo Que não tem mais família Assim, chega na mesa Um está no WhatsApp Outro está no WhatsApp Outro está no WhatsApp Ninguém tem aquela Não se conversa mais Não se conversa mais Verdade Na minha casa acontece isso E você? Na minha é a mesma coisa É a mesma coisa que eu tenho Cada um para si Com a sua internet É, não tem comunicação O telefone tem lá em casa Mas é a mesma coisa de não ter Mas não tem mais o bate-papo com o pai Com a mãe Não, não tem